Ah, não, vai ver eu estar de prova. Então, pra mim, isso daí é uma... É uma grande demonstração. É uma grande demonstração que eu não esperava que alguém fizesse por mim. Inclusive, tem uma mulher, eu não sei se você vai reconhecer, que tá lá assistindo. Luiz Cruz. É, minha mãe. Luiz N. Cruz, no YouTube. Tá vendo? É, tá vendo tu. Minha mãe é maravilhosa. E a gente tem que agradecer e ser honesto que as pequenas pessoas não precisam ser tão grandes pra ajudar o próximo, não. E você que é o ajudado, agradeça, porque tem muitos seguidores que mandam mensagem pra mim, compartilham meus vídeos todos os dias, eu tô lá, muito obrigado. Isso. Tem que agradecer. É prazeroso demais, com certeza. Como você disse, tendo uma pessoa... Já foi, mano, a vida segue. E se for nossa família, melhor ainda. Mais ainda. Você vê minha mãe, né? Ela não é muito de rede social, mas já conseguiu clicar ali no link, já foi. Tem uma pergunta aqui, muito mais que a gente fizer aqui. No YouTube? Sim, então manda um abraço aí. Emanuele, né, Ariadne. Qual foi a fase mais difícil que você fez pensar... Que te fez pensar em desistir de tudo? Você algum dia pensou em desistir? Acho que é... Eu digo que sim. Não desistir da música em si. Mas ter que procurar alguma coisa. Que foi difícil pra mim, porque como eu digo, meu sonho é viver da música. Entendeu? Eu não tenho... As pessoas diziam, olha, deixe a música como hobby e faça... E tem uma profissão. Minha gente, minha profissão é cantora. Entendeu o que eu tô dizendo? Então, eu sempre dizia, minha profissão é cantora. É cantora. Mas essa pandemia chegou um momento que eu tava desesperada. Por conta que quem tá cantando, quem tá tendo uma rotina de shows, né... Desesperada. Não que eu dissesse, não quero mais. Mas eu digo, peraí. O nervosismo de ter que buscar outra coisa e não poder mais ter 24 horas de disponibilidade da música. Entendeu? Então, foi um nervosismo... Pra mim, foi essa parte maior que eu comecei a acordar chorando, dormir chorando, que me deixou mais nervosa nessa parte da música, né? Sim, me diz uma coisa. Você cantou num casamento, foi? Lá na lancha.